Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo no canal do Goli, vamos lá de Need for Speed, esse aqui é o vídeo de número 15 da nossa série, vamos para contra o radar, e começou mal já o negócio, por que o carrinho não aparece, ai meu Deus do céu, ai também podia ser, ai meu Deus, vamos lá negrão, eu vou chamar ele de negrão no jogo, tá, negrão querido, vamos lá atenção, e tá embaçado, ele tá aí né, ele tá aí, tá invisível, ai eu vou cozinhar invisível, pacote de potência, vamos por agora um negócio de nitro, não peraí, não é o reabastecimento não, é a queimadura de nitro mais ativa para poder coisar com o negócio, vamos negrão, e vamos coisar com o vídeo, quero aproveitar e mandar um salve para quem vê os nossos vídeos, olha lá, se eu terminar com 10 segundos eu vou ganhar 23 mil, com 6 segundos 18.500, se eu só chegar, eu ganho 15.500 mais, tá coisado, mandar um alô aqui especial para o nosso querido, zerei o jogo, zerei o jogo querido, obrigado por ver os vídeos do Goli, e também mandar um salve, um beijo para junto e misturado, ela não faz mais vídeo aqui nos Youtube, mas a Denise Garcia também, nem a Denise Garcia não, é Monique Garcia, é, eu já falei que vai, vocês estão vendo aqui né, 32 mil, é a nossa meta aqui, é 32 mil, tá, com o negrão, é, também vou mandar um serve para a Termike Shima, para Tina Poeta, para quem mais, para Lulu na cozinha, é, inclusive, ai, eu não lembro se eu desativei o negócio aqui dos, porque aparece os negócios do Youtube em cima aqui do vídeo, ai, tudo bem, vai, vamos que vamos, e eu acho que tá demorando, hein, mas enfim, vamos lá, eu falei de zerei o jogo já, já falei de zerei o jogo, do Youtuber, Ives Onliner, também do Daniel Rock, outro dia veio uma mina, uma mulher vê o vídeo do Gordy, e ele falou assim, eu vim pelo Daniel Rock, ele é amigo, ele é legal, também para o nosso querido Under 10, Diogo Pantera Negra, Juliana Maduro Juju, tem também a Kelly, a Tati, Kelly Lopes, Kelly Lopes Tati, é um negócio assim, vai, quem mais que vê os vídeos do Gordy, eu falei do Youtube, uuuh, a filha Dexa, deixa eu ver aqui o negócio, o que que eu tô vendo aqui, não, 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 ai, por aqui não dá, vai, é, por aqui não vai dar, mas tudo bem, por aqui não vai dar, deixa eu ver, ah, vai, vai assim mesmo, opa, abriu, depois de um longo e tenebroso, mil anos depois, a Screen Gems apresenta a série de, vídeo para speed do canal do Gordy, versão brasileira, AIC São Paulo, ai, meu Deus do céu, vamos lá, negrão querido, ó, esse jogo parece que tá meio travado, essa carniça, mas tudo bem, vai, opa, conseguiu o primeiro, vamos que vamos, agora vai virar para a direita, ó, ih, já senti, já senti, já senti que esse carro não vai dar certo comigo, gente, mas tudo bem, ele tá meio querendo voar, vai lá, ô, urubuzão do caramba, ai, meu Deus do céu, vamos, filho, tomara que não venha um carro de frente comigo aqui agora, olha, vai voar mesmo, filhote, ô, meu Deus do céu, viu, tá casando chacra, aí, para onde, olha lá, ô, para esquerdo, caramba, viu, aí, tá vendo, quer ver, ai, 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 quase, gente, que eu trombei, ó, eu tô sentindo um negócio, um roubo aqui nesse jogo, hein, eu nunca vi, ó, e um carro aqui, por que que essa polícia tá aqui então já, ela nunca vinha aqui, olha lá, tá vendo, ô, senhor, parando na frente do carro só para coisar com a gente, vamos, filho, rampa na cara do macaco, o César ali, é o César, é o César, ou Coba, acho que é o Coba, então vamos lá, filhote, ó, eu não se intuito aqui nesse joguinho, é sempre mostrar para vocês que nós tá ganhando os ouro, viu, e aproveitar e pedir para vocês deixar um like, deixar uns comentários, deixar uns negócio para nós, ai, tá, que você não me faça pegar nojo, querido, eu nunca vi tanto carro de jeito nessa pista aqui, ai, meu Deus do céu, viu, só fartava ter comando ali, ó, quem, e não é que tem mesmo, bebê ou não passa aqui, se você bebeu, se passou aqui, bom, se você beber, não dirige, pelo amor de Deus, não pega um carro para dirigir, só fartava, ah, escapei, tá vendo, o carro da polícia também parece que é negrão, ah, não, é azul, azul, ah, fala em azul, manda um salve para o azul que trabalha comigo lá no CEAC, ei, azul, velho, de guerra, o azul operou os olhos esses dias, agora todo lugar que ele vai tem que andar com óculos escuros, de noite, de dia, de tarde, de madrugada, ai, azul, querido, ele parece o Estalone naquele filme, Estalone Cobra, é, só que é um Estalone queimado, né, um Estalone que esqueceram no forno, ô, meu Deus, quase que eu fui na grade, hein, agora tem essa subida aqui, essa subida, ei, mas, não, esse carrinho aqui, esses carrinhos grandão assim não prestam, gente, ninguém quer essas carnicias, claro, chegar na porta de casa e falar, ó, você, aí, ó, tá vendo, o que que eu falei para vocês, ah, mas por que também, olha lá, ela, lá, o canal Lulu Fortunato, ela tá fazendo comida também, mostrando para nós, eu sei que tem gente que vai pausar para ver o que que tá escrito aqui, o que que tava escrito lá atrás, mas não vai dar para vocês verem, não vai dar, porque vai ficar coisado, vai ficar, não vai dar para ler, vamos filho, vai querendo voar mesmo, você é um carro, você não é uma nave espacial, você não é um urubu, você não é um passo preto, nada, chegamos com 27.97 antes do nosso tempo, quer dizer, 17, né, porque se eu chegasse com 10 eu já ganhava o ouro, ganhamos o ouro, muito obrigado pela presença, obrigado pela participação aqui no nosso vídeo, a gente vai, mas a gente volta em uma outra oportunidade, obrigado para você, se você não recebeu o seu alô, fala alguma coisa nesse vídeo, que no próximo vídeo, nós mandamos um alô para você, ok, 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 fui!